Eu não sei o que é, mas você me deixa louco Eu não sei o que você faz, mas você me deixa selvagem amor, se você quiser lhe permitir que eu seja o homem da sua vida, o homem que eu quero ser, um homem apaixonado, um homem louco de amor selvagem para amar você minha mulher, você me deixa louco com o seu jeito de menina, você me fascina com o seu jeito de mulher e me deixa impotente como uma criança, se você fica longe de mim, ah meu bem, eu não sei o que você fez, mas você tem o poder, você pode me fazer sorrir quando eu quero chorar, ah meu bem, eu às vezes acho que estou no controle, mas sei que é tudo uma mentira, porque quem comanda minha vida é você, eu quero te amar hoje e amanhã, quero amar você como o dia ama o sol com seus raios que aquecem o mundo, eu quero que o meu coração seja seu, ele é seu, ele é seu, ele é seu e você é a dona da minha vida, é isso que eu quero, eu quero amar você, meu amor, eu quero amar você, minha mulher, quero ser o seu homem, porque quando eu estou olhando nos seus olhos, eu consigo enxergar, sabe, um letreiro escrito para sempre em você, eu sou capturado por sua tão sublime beleza, beleza, eu sou enfeitiçado pelo seu perfume, eu fico assim bobo, desvairado, louco, apaixonado, por você minha mulher, por você minha vida, eu sou completamente perdido de amor, por você, eu sou selvagem, do jeito que você gosta, do jeito que você quiser, eu não sei o que dizer, só sei que eu quero você, eu quero ser para você, eu quero ser para você, eu quero ser para você, o que você quiser que eu seja, apenas seja minha mulher, pois eu sei, que nunca vou encontrar uma mulher, assim como você novamente na vida, por isso minha princesa linda, vem, vem ao meu lado, porque eu tenho certeza que amanhã de manhã eu ainda te amarei, como eu te amo nesse momento, meu coração por você ainda vai bater amanhã de manhã, ou hoje, desde ontem, você torna o meu dia, um dia lindo, eu quero amar você, meu amor, quero te amar, minha mulher, pois eu tenho certeza de que depois que você provar o meu beijo, você também vai se apaixonar, por esse homem que é todo seu, e vamos nos divertir, vamos sorrir e sonhar, ah, não há nada errado, tudo é certo quando amamos, todos os caminhos, todos os caminhos, levam a um só lugar, para te amar, para te amar, amar somente você, a única mulher, do mundo, capaz de entender, o quanto eu sou apaixonado por você, selvagem, meu bem, louco de amor, você me deixa louco, você me deixa insaciável, é que você, meu bem, me dá água na boca, é que você, meu amor, ganhou o meu sorriso, pois você, meu amor, ganhou o meu sorriso, pois você, meu amor, ganhou o meu sorriso, pois você é o motivo dele, e é isso que eu sinto, e não me canso de dizer, que é isso o que eu quero, quero para sempre amar você, e receber o seu amor, pois por te amar demais, por te querer demais, por estar perdidamente apaixonado, por querer ter você em minha vida, por querer ter você em minha vida, e não mais perder tempo da vida, porque, eu sei amor, eu posso ver que o sorriso, o nosso sorriso juntos, é muito mais lindo, que separados, que separados, ah, meu bem, a vida, a lua, as estrelas, este momento, tudo isso é real, suas palavras, suas palavras, que confortam, e fazem do meu coração, apaixonado, ao virar, um coração selvagem, com a boca cheia d'água, com vontade, a vontade, de me saciar, nos teus beijos, com a tua boca, minha boca, no teu seio, eu sei que você sabe, você sabe, pois os nossos corações, muito antes de nós dois entendermos, já sabiam, que os nossos sonhos, são verdadeiros, e que o mesmo sonho, que existe em mim, existe também em você, nós dois juntos, somos um casal perfeito, por isso amor, eu te convido, fica ao meu lado, fica, porque o meu coração foi ocupado, pelo teu amor, eu sou louco, apaixonado, selvagem, enguarado, insaciável, cheio de desejo, de amor, de paixão, com vontade, aquela vontade que não passa, não cessa, só aumenta, cresce, e somente com o teu carinho, é que eu sei que eu posso realizar e talvez, momentaneamente me saciar, até que eu recupere a energia, minha garota linda, e volte novamente, te amar selvagemmente, com doçura é claro, com carinho é claro, mas me jogar de cabeça em teu colo, e por você ser completamente amado, beijado, beijado, mordido, arranhado, pois pra sempre amor, minha garota, quero que o seu coração entenda, e que você é a mulher que eu quero ao meu lado, e se necessário for todos os dias, minha menina, todos os dias eu vou sussurrar essas palavras em seu ouvido, dizendo, dizendo, eu sempre amarei você, entendeu, não, não entendeu, eu sempre amarei você, e ouvirei de você também sussurrando em meu ouvido, que eu serei o seu amado, o seu homem, insaciável, selvagem, e apaixonado, eu sei que você entende e realmente se importa, pois o seu coraçãozinho aí, que tanto bate e acelera, vai entender, vai entender, por isso meu bem, eu preciso te dizer, do fundo do meu coração, que não há outro amor como o seu, e eu, por toda minha vida, te darei toda a alegria que meu coração e alma podem dar, deixa-me abraçá-la, eu preciso tê-la próximo a mim, e eu sinto, que com você em meus braços, este amor, vai durar, para tudo sempre, te amo, minha garota linda, te amo, meu pão de mel, meu brutinho, minha coelhinha, um beijo gostoso, e apaixonado, desse seu homem, selvagem, insaciável, insaciável, e aí 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 e aí